E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, um episódio especial de Natal. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast, devidamente trajada aí. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sempre colocam um gorrinho pra mim, acho que é porque eu sou a única que entro no clima das coisas, né? E tem um projeto ideológico de condução da União Soviética pra um lugar, que é para o comunismo. E como é que isso vai acontecer se eles estão ainda num estágio de desenvolvimento feudal? E aí vai começar uma das grandes atrocidades e uma das grandes aberrações que acontecem dentro da União Soviética, que é o programa de coletivização da Terra. E esse programa, ele é fundamentado em duas ideias. Primeiro que você precisa se industrializar para chegar no capitalismo e chegar no último estágio do capitalismo e aí entrar nos outros estágios. Então, como é que você vai se industrializar? Você precisa de dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro? A União Soviética, naquele momento, o Lenin, ele não acredita em dinheiro de fora, porque quem está fora são os imperialistas, são os capitalistas. Então, não tem dinheiro interno, não vai pegar dinheiro de fora e ninguém vai dar dinheiro para esse projeto. Então, onde que nós temos que ganhar dinheiro? Temos que ganhar dinheiro aqui dentro. Mas como se a gente não tenha as indústrias, a gente não tenha o maquinário, a gente não está nesse nível de desenvolvimento. Então, nós temos que fazer a nossa agricultura bombar. Então, a gente precisa se concentrar e ganhar a escala. Como é que nós vamos fazer isso? A gente precisa de grandes produções agrícolas. E aí, sim, nós vamos produzir mais do que a gente consome, vamos exportar, vamos ganhar dinheiro, moeda, que vai nos permitir comprar os equipamentos, a tecnologia para se industrializar. E aí, então, nós vamos dar sequência no nosso estágio de desenvolvimento para chegar no ápice final. Então, você tem um objetivo, uma utilidade em criar essa coletivização, por um lado. E tem um outro lado que é ideológico, que é a essência do que é o comunismo, que é, basicamente, você não acredita no capitalismo, você não acredita em propriedade privada. Se tem um dos princípios que o comunismo defende, é a abolição da propriedade privada. Na propriedade privada é que vem a exploração dos outros, porque eu tomo uma coisa que é da natureza, eu vou alienar você e você vai produzir para mim, então não pode ter propriedade privada. Óbvio que com a coletivização você já resolve esse problema ideológico da coerência do que você quer atingir. Então, essas duas ideias levam a esse processo de coletivização. Isso é uma das maiores catástrofes que acontece na União Soviética.